Você sabe como deve ser feito o pagamento da complementação do valor de uma indenização que foi questionada no Poder Judiciário para que fosse majorada, além do valor inicialmente fixado pelo Poder Público? Eu vou te explicar se esse pagamento deve ser feito mediante expedição de precatório ou depósito em dinheiro direto na conta do proprietário no podcast de Fonda. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal, que prevê que, no caso de desapropriação, o proprietário deve ser indenizado em dinheiro e de forma prévia fixou um entendimento importante sobre o pagamento de eventuais valores complementares que foram questionados pelo proprietário após a avaliação inicial feita pelo Poder Público e que foi compreendida como sendo incorreta, que não refletia o valor de mercado do imóvel a ser desapropriado. Segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, se o ente federado que está promovendo a desapropriação estiver com o pagamento de precatórios em ordem, não há nenhum atraso na ordem de pagamento de precatórios, essa complementação do valor da indenização que foi questionada pelo proprietário junto ao Poder Judiciário será feita por mim de precatórios, seguindo a regra geral do pagamento das indenizações no processo de expropriação. Todavia, se o ente federado que está realizando a desapropriação estiver com precatórios atrasados, o Supremo Tribunal Federal entende que deve ser adotada uma orientação excepcional para garantir o comando constitucional de que a indenização seja feita previamente para que não haja uma demora ainda mais prejudicial ao proprietário do que se realmente tem, em geral, nos processos de desapropriação em decorrência de uma avaliação inicialmente não adequada feita pelo Poder Público. E essa orientação excepcional exige que, no caso de atraso no pagamento de precatórios, o valor da complementação da indenização devido ao proprietário do bem que será desapropriado deverá ser feito mediante dinheiro, mais precisamente, por depósito de dinheiro feito diretamente na conta do proprietário. Logo, para saber se o valor da complementação da indenização decorrente da desapropriação será feito mediante expedição de precatório ou por meio do depósito de dinheiro em conta diretamente ao proprietário, é preciso se aferir se o ente federado que está realizando a desapropriação está ou não está com atraso na ordem de pagamento de precatórios. Havendo atraso, não haverá expedição de um novo precatório, o que poderia ser muito prejudicial a esse proprietário que teve o bem desapropriado. Neste caso, havendo atraso no pagamento de precatórios, a indenização será feita em dinheiro com depósito direto em conta bancária de instituaridade do proprietário desse bem a ser expropriado, que já desde o início do processo de desapropriação não tem mais a posse do bem. E é esse o entendimento, portanto, que deve ser adotado de acordo com a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês. Lembro que nossos podcasts são publicações semanais que trazem sempre conteúdo atualizado, que envolve direito público, direito municipal, direito constitucional, direito eleitoral, temas de interesse da administração local brasileira, que é, de fato, o ponto central de todos os trabalhos e projetos desenvolvidos aqui pela Grifum. Para que você continue recebendo essas informações, caso você não tenha notificado, não tenha feito a notificação no nosso canal no YouTube, faça isso. E também vale essa mesma recomendação para a sua plataforma de áudio digital preferida, como é o caso do Spotify. Na semana que vem, a gente está de volta com mais um podcast, mas antes, recomendo, convido a todos para conhecer o EDGRIFON, que é um portal de educação à distância com uma série de cursos de capacitação de agentes públicos, de cidadãos, agentes políticos. Quem quer aprender mais sobre matéria que envolve o poder público brasileiro, você vai encontrar nesse portal aulas, atividades, vai se qualificar, vai realizar essas atividades propostas e, afinal, ter uma certificação da Grifum. A gente volta na próxima semana com mais um podcast para vocês aqui. Até lá. Tchau, tchau.